Oi de novo! Eu, meu namorado e a nossa cachorrinha resolvemos cruzar a Europa de carro, indo da Dinamarca a Portugal. Já passamos pela Alemanha e pela França e no vídeo anterior resolvemos que iríamos tentar falar em francês. Pensa num negócio complicado! Além disso, fomos visitar a cidade onde eu e Hugo estudamos há dois anos atrás o nosso primeiro Erasmus. Foi um vídeo muito especial, mas no vídeo de hoje a gente resolveu se aventurar e ir até a Espanha, portanto, vamos lá com a gente. Estás a ver? Onde é que tu vais? Tu vais sempre por aqui até o 2.7, ok? Tá bom. Vamos lá então. Bom dia! Bom dia, pessoal! Diretamente do nosso terceiro dia de viagem, né? Terceiro dia de viagem. Gente, então agora nós vamos fazer uma viagem direta. Nós só vamos parar para tomar pequeno almoço, porque a minha bebê quer croissant. Eu quero croissant no meu buchinho. La femme va a manger un grand croissant. Je vais manger un petit déjeuner. Un grand croissant. Que es un grand croissant? Un grand croissant. O chocolat. Du grand croissant. Du grand croissant. E, gente, a nossa próxima paragem já é Espanha. Já vamos para a Espanha desta vez e vamos para uma praia paradisíaca, uma zona muito bonita chamada Santander. Não é o banco. Não é o banco Santander. É uma praia, uma cidade chamada Santander e é mesmo na costa. Nós tivemos a ver fotos e é muito bonita. E são, deixa-me ver quantas horas é que são de viagem, são 5 horas e meia de viagem. Ou seja, agora são 11h45, por isso nós esperámos chegar lá às 5h15, 5h30, contando com paragem, 6 horas ou mais tardar. Por isso, vamos lá. Bora. Vamos nesta viagem, então. Bora. Já está aí pronto para meter música. Ok? Ok. Música Oi filha, chegamos, é croissant e kinder, não é pra ti, porque tu não pode comer esse tipo de coisa, porque tu é demasiado princesa por esse tipo de coisa, nem adianta abandonar esse cabinho fofo, viu? Nem adianta, tá todo mundo vendo. Faz essa cara ou beijo? Faz essa cara e guiar, acontece o que? O que que acontece, moçada, faz essa cara? Eu vou beijar. Vai beijar. Se tu fizer essa cara vai levar beijo. Beijo, muito beijo. Música Chegamos na Espanha! Música Já somos oficialmente espanhóles. Já, agora temos que falar em espanhol. Agora se acabou o francês. Não mais francês. Começou o espanhol. Só falamos espanhol. Música Vamos para a praia, amiguita pra praia. Não teve nada, tinha uma portagem. Pagamos 1,70€ na portagem, depois tinha uma coisa da polícia, mas não tinha nenhuma polícia. Estava uma dormida, né? De boa, mais uma fronteira que passamos e nada aconteceu. Só falta mais uma, Júnior. Só falta mais uma. E aí é do nosso país. Nem vamos para a fronteira. E aí é do nosso país, então dane-se, a gente entra de qualquer forma. Já ganhamos. Já ganhamos. Vitória. Mas talvez em Portugal a gente só possa entrar depois do dia 1º por causa que está bloqueado. Vamos lá ver. É. Agora vamos a conhecer a Espanha, o norte de Espanha, por favor, niños. Música E aí é do nosso país. Vamos agora passear um pouco nessa cidade. Cidade linda de São Sebastião, na Espanha. Ainda não chegamos no destino final de hoje. Quisemos dar uma pausinha para descansar um pouco. Voltei ao meu ambiente natural, né? Como é que tu se sente no teu habitat natural? Nossa, muito melhor. Já te senti a saudade de estar assim. O que foi feito para a praia, gente? Foi, completamente. E a gente estava morando na Dinamarca, imagina só. Estou muito feliz. Vamos para a praia, estou ansioso agora. Sofia conhecendo mais um país. A Sofia conhecendo mais um país. Eu não vou gravar mais para vocês porque tem um monte de jeito com peito de fora. Muito peito de fora. Então não dá para gravar mesmo. Então eu falo com vocês quando a gente voltar para o carro, tá? Beijo. Nós saímos agora da praia. Vamos, viemos agora a um Burger King a 50km da praia. E depois vamos para... Nosso destino de hoje. Nosso destino de hoje. E bora comer que eu estou morrendo de fora. Bora lá. Morrendo de fora. Gente, na Espanha é muito normal fazer topless. Então estava todo mundo de peito de fora. Aí eu não podia mostrar para vocês, né? No caso. Oi. Oi. Tudo bom, você? Esse é o melhor sorvete do mundo. É um milkshake, na verdade. É o melhor. Porque Kim, se quiser patrocinar, eu estou aceitando. Nossa, faz diretamente para o Burger King, é sério? Diretamente. Meu Deus. É de uma marca menor ou menos? Marcas menores que fazem o meu custo de coreia. Não, pessoal. Burger King. Eu sei que tu me quer. Eu também te quero. É o seguinte. Temos uma coisa para contar para vocês. Nós resolvemos... Nós chegamos aqui a fazer as contas e como já temos conteúdo suficiente e já estamos bem perto de Portugal, nós já criámos vários vídeos de conteúdo aqui para o canal. Achámos que era bom fazermos uma surpresa às nossas mães. E ao meu pai também, né? Então, nós hoje vamos andar mais quilómetros que o normal. Nós vamos fazer hoje uma média de mil quilómetros e vamos parar em Zamora, que é na fronteira. Nós estamos a falar isto para vocês porque este vídeo só vai ser postado depois. Ou seja, as nossas mães não vão ver isto. Então, vamos parar perto da fronteira, passamos a noite e amanhã de manhã já vamos ter com as nossas mães. Vamos fazer uma surpresa. Então, esse é o penúltimo episódio da World Trip. Se der tudo certo. É assim, se der tudo certo, ainda há aquela questão da fronteira, conta aí ao pessoal. Porque, assim, a fronteira de Portugal com o Espanha supostamente estar fechada até dia 1, certo? Então, a gente não sabe se vai entrar ou não. Se a gente não entrar, não tem problema. A gente pode esperar até dia 1. Mas era muito legal se a gente conseguisse chegar antes porque as nossas mães estão achando que a gente só vai chegar dia 1. E se a gente conseguisse chegar antes era bem legal porque ia ser uma super surpresa para elas. Elas não iam estar nada à espera. Então, era esse o nosso plano. Portanto, a gente não vai mais para Santander. A gente vai para uma cidade chamada... Zamora. Zamora. Bora lá. Música Música Chegamos em uma cidade chamada Zamora para passar a noite. Amanhã, nosso destino será Portugal. E olha só a casa que a gente conseguiu no booking. Entramos. Eu estava 50 anos aceitando cachorro com direita garagem. Olha, isso é para a Larissa fazer uma naça por aí. Como é que é amor? Vamos fazer uma naça. Isso é para fazer... Ok, é para fazer striptease, né? Sim. Aqui tem um sofá para assistir Netflix. Aparece de passar 2 dias na sua casa agora. Vamos ver um filmozinho hoje. Bora. E se viermos por aqui, temos cozinha. Super linda a cozinha. Super moderna, olha. Tem máquina de levar a roupa. Isso tem máquina de levar a roupa. Fala o que tu disse. Para mim ser rico é ter uma casa assim, olha. Não sei onde está a cidade. Isso para mim significa ser rico. Não é tipo ter uma mansão. Exato. Eu amo casa assim também. Olha, esse quarto é a linda. Esse é o quarto da Sofia, sei lá. E esse daqui é o nosso quarto. Where the magic happens, sabe o que tu diz isso? Aí aqui é o nosso quarto. E bem aqui é o banheiro. E tem um chuveiro enorme. Não, é enorme. Tem um chuveiro normal. Sim, dá para nós os dois. E ainda tem produtinhos. Vou usar tudo. E aqui vai usar todos os produtos. Sem máscara. Isso é... Máscara? Não, é lenço. Tem secador aqui, bem topo. Ó, amor, mostra a varanda. Ah, onde é que é a pessoa mandar a varanda? Mandar a varanda. Não, como estás vendo? Gente, essa coisa vai estar muito lindo, juro. Olha, olha como é que é, né? Tem a condicionado. Ah, deixa eu ver se tem no quarto. Se não tiver no quarto, a gente dorme lá na sala. Eu amo a condicionada. Gente, nossa, não tem no quarto. Não. Não, mas também tem varanda aí. É, mas tem a porta, a gente abre. Vem cá. Ficamos fresquinhos. Mas eu amo a maior condicionada. Eu acho que ainda vamos lá fora, tem coisas abertas. Gente, olha essa varanda. Tamanho. Isto é mesmo, tipo, entre a fronteira, entre o interior de Portugal e o interior da Espanha. Então tá muito engraçado, porque é tipo uma vilazinha no meio do interior. O clima é bem seco, é quente, tamanho. Não sente? Sim. Tô no meu banho seco. Amei. Bora lá entrar tomar um banho? Bora lá tomar um banho. Filha. Vai tomar um banho hoje. Tu vai tomar um banho hoje ou a gente vai deixar, te deixar abandonada até tomar um banho com a moça que te dá banho em Portugal? Eu voto pra gente deixar ela desse jeito suja e amanhã, quando a gente chega em Portugal, a gente leva ela pra moça que dá banho dela super bem. Aquela moça que corta os pelinhos. Filha, tu gosta, né? Da moça boazinha que te corta os pelinhos. É, eu vou só que tomar banho pra ninguém. Então é assim. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Espero que tenham gostado. Não esqueçam que ainda tem mais Oro Trip. do vídeo, se inscrever no canal e assinar a notificação pra verem o próximo vídeo. Beijinhos, tchau!